Super Pop, Super Pop e Banda R7 Hoje eu vou sair pra curtir dançar E no pop som sei que vai rolar Quero ver você dançando no salão Super Pop e H de Fogo agitando no batidão Super Pop, Super Pop, fazendo você dançar Super Pop, Super Pop, H de Fogo do Pará E Gisele, São Juninho agitando no batidão Faz o S pra galera, faz um S meu irmão Super Pop, Super Pop, fazendo você dançar Super Pop, Super Pop, H de Fogo do Pará E Gisele, São Juninho agitando no batidão Faz o S pra galera, faz um S meu irmão Hoje eu vou sair pra curtir dançar E no pop som sei que vai rolar Quero ver você dançando no salão Super pop e a guerra de fogo agitando no batidão Super pop, super pop, fazendo você dançar Super pop, super pop, a guerra de fogo do Pará DJ Zé e São Juninho agitando no batidão Faz o S pra galera, faz um S meu irmão Super pop, super pop, fazendo você dançar Super pop, super pop, a guerra de fogo do Pará DJ Zé e São Juninho agitando no batidão Faz o S pra galera, faz um S meu irmão